Salve galera, pra quem não me conhece, sou o Douglas Minhoca e hoje vamos fazer um treino pirâmide, mano, na cadência insana. Vamos começar com um exercício até chegar a 10 exercícios, então cada fase que passar, cada série completa, aumenta mais um movimento. E hoje, bora treinar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e vamos que vamos. Primeiro, deadlift, um, segundo, clean, um, e terceiro, press. E agora é a hora do meu brother, monstro galáctico. Let's smash, meu brother. Acabou o primeiro. Dois. Um. Dois. 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 Vamos lá. Olha o 3, parece que tá fácil, mas é só fácil no começo. Só parece que tá fácil no começo. Vamos lá. Vamos lá. Olha o 4. Não tá ficando fácil não, galera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. . . . . O que é isso? Round 6, estamos chegando. Está ficando difícil. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto